Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Estou com a minha colinha porque tem muitas informações importantes aqui. José Aldo vs Popó pode ser que aconteça em breve. E a gente vai entender o que o José Aldo precisa para aceitar esse combate. Com uma condição, disse ele, que é uma parada que, assim, a gente vai ver que não tem nada a ver, mas beleza. Deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, estamos rumo a 600 mil inscritos. E o tio Caio voltou a treinar, fazer sparring e a preparação física no Instagram. Eu conto com vocês lá para me seguir e me ajudar. Por favor, me siga que você não vai se arrepender do conteúdo que nós temos lá. Beleza? Agora vamos para o vídeo. A gente vai assistir o José Aldo fazendo sparring de boxe enquanto eu converso com vocês. Eu sei que é isso que a galera gosta, de ao mesmo tempo a gente trocar ideia e informações, mas temos que ter algumas paradas legais aqui para a gente ver. Play! Vamos lá! Pessoal, enquanto vocês tiram as próprias conclusões do Aldo na nobre arte aí, no boxe, lembrando que a gente vai assistir dois vídeos aí do Aldo fazendo sparring de boxe bem tenso, eu diria. Tem nada de, mais ou menos, nada de brincadeira. Alguns vídeos são mais antigos, outros mais atuais, enfim. A gente vai transcorrer agora sobre o acontecido após o evento do Whindersson aí com o Popó, enfim. Minotouro com o Leleco, Esquiva Falcão com o Yuri, entre outros combates. O que que acontece? O Fight Music Show bombou, todo mundo viu. Muitas celebridades acabaram ajudando no crescimento do evento e fez ele se consolidar já na primeira edição. Beleza, legal. Maravilhoso para todo mundo aí que curte luta. Eu sei que teve aí um detalhezinho que outro nessa luta principal aí do Whindersson e do Popó. Muita gente não gostou, eu não gostei também que alguns rounds terminaram antes do tempo, que o Popó aliviou a mão, blá, blá, blá. Mas foi tudo pelo show, foi tudo, digamos assim, pelo entretenimento e o Whindersson sangrou. Então, eu acho que a gente teve um pouquinho de tudo, por mais que não tenha sido completamente hardcore. Eis que o Popó se apresentou bem, se apresentou... Eu tô falando na parte física, tá? Eu não tenho como comparar como é que o Popó se apresentou com um cara que não é lutador profissional. Não é isso que eu tô querendo fazer. Eu tô querendo mostrar que o Popó veio, se preparou fisicamente bem, correu, fez preparação física específica, fez muita coisa legal. E ele disse, fez uns stories lá e tal, dizendo que ele tinha feito um dia de off lá, comeu umas porcaria, bebeu um negocinho e tal, mas que no outro dia ele já tava comendo bem. E ele falou que tem luta por aí vindo, que ele não quer dar trabalho aí pros nutricionistas, os preparadores físicos e a galera da equipe dele. Aí, ele chegou e intimou o nosso querido José Aldo, que está aqui na tela. Que, por sinal, boxeia demais. Como vocês podem ver, quando se fala de apenas boxear, o Aldo manda muito bem. Um cara, assim, naquela característica, naquela gíria que nós falamos no mundo da luta, duríssimo. Monstro. Aldo é monstro. Vou fazer a sua aula. Eis que o Popó disse assim, Aldo, venha me encontrar no meu ringue, na minha casa, né? E aí, a gente tá falando de um cara, que é o Asselino Popó Freitas, que tem 41 vitórias, duas derrotas. E 34 dessas 41 vitórias, 34 foram por nocaute. E eu não lembro exatamente a sequência de vitórias que ele teve, 22, 23, seguidas por nocaute, até uma disputa de um título. E que, se não me foge na memória, passou até o nosso querido e amado Tyson. Agora a gente tem outro sparring aqui que a gente vai ver também. Muito técnico. Ao mesmo tempo, pegado, mas técnico. Não lembro exatamente o que era esse boxeador aqui que estava fazendo com ele. Aldo é o de branco, aí como vocês viram, botou a capacete vermelho. Ok. Então, vamos analisando aí a postura do Aldo. Em relação a ele se comportar dentro da nobre arte, no boxe. E aí o Popó intimou ele e Aldo aceitou. Disse que, inclusive, estava fazendo aí alguns eventos... Estava querendo produzir eventos de boxe. Ou estar, digamos assim, associado a esses eventos. E ele disse que sim, quero muito fazer essa luta contigo. Claro que ele tem um contrato com o UFC. E ele está, inclusive, em ascensão na nova categoria dele, na 61. Então, assim, é um pouco complexo a gente saber se vai rolar, se não vai rolar. Qual que é do contrato do UFC. Eu acredito que, por enquanto, não vai acontecer. O Aldo está muito bem ranqueado. Digamos assim, pode disputar um título... Essa chance é iminente. Pode ocorrer daqui uma luta, duas lutas, depende. Enfim. Aí ele falou, cara, eu aceito, porém... Assim como eu vi em alguns eventos de regras mistas... Eu aceito se for alguns rounds de boxe e outros rounds de kickboxing. Obviamente, Popó, digamos assim, não aceitou, né? Deu aquela peidada, porque o Popó, ele obviamente é um lutador de boxe. Nunca chutou em lugar nenhum. Isso não é demérito dele, porque ele escolheu ser boxeador e foi um dos melhores do Brasil em todos os tempos. Se não, o melhor, eu acredito, né? Então... Um dos melhores, vai. Eu sei que a galera vai falar de caras mais antigos e tal. Eu não quero entrar nesse atrito aí. E aí ele falou, não. Kickboxing não, tio. Tu já... Tu é boxeador, eu adoro boxear. Tem as mãos aí afiadas e tal. Eu luto contigo no boxe, mas... Lutar no kickboxing, esquece, fera. Vai vir me largar duas pancadas no meu joelho e vai acabar com a carreira do Popó. Que ele tá voltando agora, já tá com uma certa faixa etária pra lá de 40 anos, etc e tal. Não tem por que o cara largar no kickboxing, sendo que nunca fez isso na vida dele. Não vai ser agora, nego véio, que ele vai aceitar fazer isso com o José Aldo. Enfim. O Aldo disse, não, tudo bem. A tentada é livre. Não rolou, mas ele disse que mesmo sendo no boxe normal, ele aceita, porém, contanto que seja, boxe profissional homologado por uma entidade pró e regra pró. Regra pró, a gente vai pra lá de 10 rounds de 3 minutos. Não de 2 minutos. E, obviamente, não tem essa choradeira de o juiz parar 20 segundos antes, 20 segundos depois, 15 segundos antes. Não tem esse papo aí. É perfeito, é profissional, não tem arrego. Vale nocaute. Eu acredito que teria nocaute entre o José Aldo e o Popó. Então, rapaziada, temos uma possível luta, que o Aldo já se mostrou muito com vontade de querer se testar no boxe contra um cara top, um cara pró. E o Popó ainda está tendo gás, tendo lenha pra queimar. Não estou fazendo a comparação dele com o nosso querido Whindersson. Esquece agora, nesse momento, o Whindersson. Vamos colocar dois prós aqui agora. Seria uma guerra. Eu fico curioso pra saber se o Aldo tem o gás pra aguentar rounds de boxe tomando muita pancada na linha de cintura. O Popó é monstruoso no jogo de linha de cintura. E nós não estamos tendo parâmetro do que vocês viram no final de semana. Se você chegou agora, não conhece o Popó, acha que eu estou querendo fazer comparação do Whindersson com o José Aldo, blá, blá, blá. Meu irmão, esquece. Eu vou trazer os highlights do Popó, vou trazer o verdadeiro Popó mostrando pra vocês quem o cara é. Vou tentar trazer umas lutas mais, digamos assim, atuais, né? Antes dele ter parado. Não vou trazer, obviamente, lutas de 10 anos atrás, não tem porquê. Então vou trazer umas paradinhas legais pra vocês aqui, vou fazer uns highlights e a gente vai acabar assistindo aí o Popó no seu alto nível. Mas é um pouquinho mais pro fim ali da sua era de alto nível. Não vou trazer um Popó jovem e magro de peso leve porque ele não está assim agora. Também acho que não tem muito parâmetro pra gente fazer isso. E cara, não tem nível técnico pra ganhar do Popó, óbvio. Ele tem a juventude a seu favor, ele está ativo como atleta em alto nível na sua preparação física. O Popó não está, mas está voltando. Então acho que essa configuração seria muito curiosa pra ver Aldo e Popó. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham em preparo físico, em nível técnico, numa luta de, vai, 8 rounds de 3 minutos ou 10 rounds de 3 minutos. Que seria nada mais nada menos do que meia hora de luta se o Aldo conseguiria largar na porrada direto aí com o Popó. Eu acho que por pontos ele não ganharia, o Popó ganharia por pontos nessa luta. Mas talvez nos primeiros 3, 4, 5 rounds o Aldo poderia tentar um nocaute. Talvez o Popó fosse malandro, estilo Floyd, deixasse o Aldo bater. E aí as coisas ocorressem de uma maneira, pelo menos surpreendente, eu acho. E José Aldo e Popó eu pagaria pra ver fácil o vale no nocaute. O Aldo disse que não luta se não for assim. Então o que vocês acham que vai acontecer? Agora, divirta-se assistindo o Tio Caio lutando Muay Thai, só que lutando kickboxing muito louco. Pirado. E aqui o Tio Caio sendo preso e a história toda aí, que eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu. Clica ali nesse mini documentário, o que aconteceu comigo. Pra não acontecer com você também, né? Então assiste. Um abraço. Tamo junto. Deixa o like, nos ajuda e me segue no Insta, por favor, pra gente continuar essa resenha. Fui. Tio Caio